Essa vida de solteiro tá melhor do que tava Todo dia e toda hora tem buceta lá em casa Um filho pra criar, mas nem me intimido Se vir uma, duas, três, ah, vou tacar Rindo, quatro, cinco, seis, ah, vou tacar Essa vida de solteiro tá melhor do que eu tava Todo dia e toda hora tem buceta lá em casa Um filho pra criar, mas nem me intimido Se vir uma, duas, três, ah, vou tacar Rindo, quatro, cinco, seis, ah, vou tacar Rindo, essa vida de solteiro tá melhor do que eu tava Todo dia e toda hora tem buceta lá em casa Um filho pra criar, mas nem me intimido Se vir uma, duas, três, ah, vou tacar Rindo, quatro, cinco, seis, ah, vou tacar Chegou mandando papo pensando que eu tava de toca Soltou o que queria, oi, fica tranquilona Sair dessa vida à toa, firma com uma pessoa Novinha com todo respeito, olha eu até te entendo Só que eu sou vida louca, bagulho é doido Ó, te dou um papo, vai, não vai dar namoro Se tu quiser um namorado, nós é vagabundo Bicho solto na floresta, hoje nós come a tua tcheca Amanhã é outra tcheca, amanhã é outra tcheca E assim, nós vai comendo várias tcheca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau